Vamos mudar de assunto agora porque uma descoberta está atraindo muitos olhares para o sudoeste do Paraná. Um sítio arqueológico com gravuras rupestres é estudado por arqueólogos do Brasil e também de Portugal. Vamos ver. São círculos que tomam conta das rochas localizadas na usina Baixo do Iguaçu, na região das cidades de Capitão Leone das Marques, Capanema e Realeza. Esse é o primeiro sítio arqueológico com gravuras rupestres estudado no sudoeste do estado. Enquanto os especialistas fazem estudos e montam uma espécie de quebra-cabeça para entender tudo o que está sendo encontrado, a população ao redor já dá palpites. Existe ouro, existe alguma riqueza e a gente sempre tem que explicar para as pessoas que não, que a riqueza desse conjunto de arqueólogos é sim o patrimônio e aquilo que as pessoas fizeram num passado que nós não temos como chegar a eles, a não ser por essa maneira. Agora o pessoal está trabalhando para fazer todo o levantamento de estudos. Para isso, diversas técnicas estão sendo realizadas. Serão digitalizados, ou seja, passamos da imagem de 2D que está no plástico para uma imagem digital e vamos trabalhá-los em programas, por exemplo, como o Photoshop, em que fazemos a montagem dos vários plásticos para que nos dê uma imagem em duas dimensões de todos os painéis que têm as gravuras. Muito legal, né? E o sítio faz parte do patrimônio cultural do Brasil e será um ponto para a população se aproximar do passado. Isso é importante que a população local perceba, que a história do capitão Leonidas Marques e do sudoeste do Paraná começa há muito mais tempo do que com a chegada dos colonizadores europeus aqui no Brasil. Já são 9 horas da noite, o sol já se pôs e para muita gente esse é o horário de ir para casa, descansar e retomar o trabalho só no dia seguinte. Mas para o pessoal aqui, esse é o melhor momento, já que eles, com a lanterna, têm o controle da luz. Com o uso artificial conseguimos provocar no terreno a sombra, identificar gravuras que durante o dia não é possível identificar elas justamente porque muitas estão desgastadas, como no caso dessas aqui que têm tapate ou tem errosão sobre elas. Até agora, 36 sítios arqueológicos dos 56 identificados foram escavados na região. Esse é o único com gravuras. O silêncio da noite ajuda mais a concentração nossa e de certa forma também passa a ser relaxante esse ambiente aqui. Então, vamos lá.